Oh, Jesus, és meu guardião Tu me livras de todo mal Mesmo em prova e tribulação És meu refúgio silencial Meu tesouro és tu, Jesus Minha vida é o cardão Mesmo em prova e tribulação E me conduzes com tua mão É a fé e curteu amor Oh, seguindo a ti, Jesus É a fé e curteu amor É a fé e curteu amor É a fé e curteu amor Amém